Abertura As reportagens e entrevistas feitas em parques eólicos, como o da Malveira, correm o risco de serem varridas por ventos fortes. Hoje, o país está a funcionar com energias renováveis. Metade com eólica e outra metade com hídrica. Na média anual, Portugal é dos melhores países da Europa. O vento é quase um quarto da eletricidade do país. A água é mais que isso, anda à volta de um terço, que depende dos anos. No total, a volta de dois terços da eletricidade que consumimos em Portugal é produzida com os nossos recursos. Portugal não acordou agora para as vantagens das energias limpas. Bem servido de cursos fluviais, tem desde a primeira metade do século passado uma produção substancial de eletricidade que é garantida por grandes barragens. Mas as exigências do desenvolvimento e as comodidades da vida moderna fizeram disparar o consumo de energia. A partir da década de 70, a hidroeletricidade deixou de satisfazer a procura e foi preciso recorrer a centrais térmicas para queima de carvão, fuel óleo ou gás natural, com efeitos nefastos sobre o ambiente. Quando realmente foi necessário mudar o paradigma e começar a reduzir estas emissões de gases de efeito estufa foi preciso intervir também no domínio do setor elétrico. Foi assim que a energia eólica passou a ser uma aposta forte nos anos 90 e no arranque do novo milénio. Uma aposta bem visível nas gigantescas ventoinhas espalhadas pelos cumbos dos montes. Acontece que o vento tem os seus caprichos. É preciso saber lidar com ele. Aproveitá-lo quando e onde costuma superar mais forte. E transportá-lo até aos lugares de maior consumo, sem comprometer a qualidade geral da rede elétrica. É aqui que entram em cena os investigadores do InascTech. Nós tivemos aqui um papel importante porque levantámos desde logo o alarme dizendo que, cuidado, que é preciso fazer investimentos. E aí trabalhámos em conjunto com o operador da rede nacional de transporte e também com o operador da rede de distribuição em Portugal, identificando locais onde era preciso fazer reforço e encontrando soluções que garantiam a robustez da exploração do sistema elétrico agora com outro tipo de energias primárias, em particular a energia eólica. Como fonte de energia, um dos aspectos mais críticos do vento está no seu comportamento variável. Desenvolvemos ferramentas que permitiam e permitem fazer a previsão para as próximas até 72 horas do recurso eólico e com essa informação depois o operador da rede consegue escalar os meios de produção convencionais necessários para garantir a operação do sistema de forma a que o consumidor final nunca terá uma situação de não fornecimento de eletricidade. Um consórcio de parques eólicos lançou um desafio. Era preciso desenvolver ferramentas de precisão da produção de energia que pode obter-se a partir de fontes renováveis. O Inesctec foi uma das instituições académicas que responderam a esse desafio. A Prewind, fundada em 2010, foi o resultado empresarial desse bem-sucedido esforço de investigação. Os nossos clientes com o nosso serviço ficam a saber antecipadamente qual será a evolução da produção dos seus parques e dos seus portfólios ao longo dos próximos 7 dias ou 10 dias com uma discretização horária ou de meia e meia hora. Utilizamos de facto as medições de vento ou as previsões de vento para antecipar qual será a produção. A intervenção do Inesctec não se limitou à previsão de produção de energia. Teve um papel ativo na definição dos requisitos técnicos dos conversores de energia eólica em eletricidade. Estudou os impactos da integração das energias eólicas e solares na rede elétrica em Portugal, na Hungria e noutros países. Desenhou soluções para o aproveitamento da energia limpa nos períodos de grande produção e menor consumo. O resultado de todo este esforço de investigação, de políticas públicas amigas do ambiente, de investimentos privados que acreditaram num futuro mais sustentável, está à vista. A energia eólica já tem um peso superior a 20%. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque havia a capacidade do sistema científico e tecnológico para estudar os assuntos, em particular aqui, nesta instituição do Inesco Porto. E, por outro lado, os operadores das redes de transporte e distribuição, eles também estavam alerta, conhecedores dos problemas, da necessidade de fazer estudos, de fazer desenvolvimentos, de planear. Quando as energias renováveis tinham pouca expressão, era fácil ferir a sua integração na rede elétrica geral. Com o aparecimento de grandes parques eólicos e a multiplicação de centenas de novos pontos de produção, tudo se complicou. Todo o sistema elétrico e todo o sistema de gás passa por uma sala onde estamos sempre a ver, em todo o momento, o lado da oferta, o que é produzido, e o lado da procura, o que é consumido, para garantir que a todo instante a oferta é igual à procura e não falta luz em nossas casas, ou não há, deixa de haver gás. Neste jogo da oferta e da procura, a gestão das renováveis não é fácil. As renováveis oscilam muito e muitas vezes não estão disponíveis quando são precisas. Nós tivemos vários exemplos no passado recente em que houve ali momentos de alguma adrenalina no despacho porque de repente não havia renováveis disponíveis e o consumo estava lá, ou ao contrário, ou de repente havia excesso renováveis e não tínhamos consumo suficiente e portanto tínhamos que escoar aquela energia para qualquer lado. O Inesco Porto, numa equipa liderada pelo professor João Abel Peças Lopes, dedicou-se a este problema e nas suas inúmeras simulações que fez, garantindo e nunca pondo em causa a fiabilidade e a qualidade da eletricidade produzida e consumida, mostrou que nós podíamos ir mais além na penetração da eletricidade renovável. As centrais hidroelétricas e os parques eólicos em zonas altas são as principais fontes de energia renovável, mas há ainda muito por explorar. Se nos lembrarmos que 75% da terra é coberta pelos oceanos, temos inevitavelmente de ir à procura de energia aos oceanos. E há já um caminho traçado. A EDP, com o InescoTec e a Indústria Nacional, desenvolveu o sistema Windfloat. O que podemos esperar do Windfloat? É uma plataforma eólica flutuante que abre um espaço imenso para a captura de energia renovável, porque no fundo pode-se acurar o sistema virtualmente onde quisermos. Com a energia eólica já afirmada, chegou à altura de aproveitar melhor um dos recursos em que Portugal é rico, o sol. Estamos no sul da Europa, onde os níveis de irradiação solar são muito significativos, são altos, muito altos. Julgo que aquilo que vamos assistir nos próximos anos é a um reforço significativo da componente solar fotovoltaica como um meio de produção primário no sistema eletroprodutor português. Mas não só em Portugal. Com a afirmação da energia solar ergue-se um novo paradigma energético. Nós estamos hoje num momento em que qualquer um de nós pode ser simultaneamente consumidor, que já o é, mas também produtor de energia elétrica e em particular produtor de energia com origem solar fotovoltaica. Fundada em 1988, a Generg é uma empresa que produz eletricidade exclusivamente a partir de recursos renováveis. Água, vento e sol. Os caminhos da empresa teriam mais cedo ou mais tarde que cruzar-se com os do Inesctec. A primeira parceria aconteceu em 2009. Um estudo que entendemos que era necessário fazer e que procurava, na prática, avaliar as condições em que íamos instalar uma rede wireless para assegurar comunicações entre parques e óleos. O recurso ao saber do Inesctec não aconteceu por acaso. Nós conhecíamos já as capacidades que existiam dentro da instituição para nos ajudar neste domínio dos sistemas de comunicação. O resultado desse trabalho foi francamente positivo, até porque acabou por estar na Génese de outra colaboração mais alargada no âmbito dos sistemas de comunicação da empresa. O ambiente agradece esta aposta nas energias limpas, mas há outros ganhos importantes. A engenharia, os equipamentos, os modelos de software, ou seja, de programas de computador, toda a gestão é feita por portugueses. Em Portugal estamos a exportar como um empenho. Cada ano são milhões, centenas de milhões de euros, a menos de combustíveis que não são importados. E a coisa mais bonita é que estas torres eólicas que aqui estão, como muitas outras formas de renováveis, são projetadas e construídas em Portugal. Os números do negócio e do emprego criado pelas energias renováveis são significativos. Só na energia eólica, em 2014, as exportações de equipamento, máquinas, torres, pás, geradores, todo o equipamento foram mais de 400 milhões de euros. E estamos a falar de mais de 2 mil empregos novos criados nos últimos 4 anos. Sem um papel de definição de instrumentos de gestão da rede e o conhecimento da rede, como foi desenvolvido pelo Inesc, não tínhamos chegado a onde chegar. O Inesc é dos melhores centros de investigação no mundo, com a capacidade de criar condições para que a rede elétrica do futuro, que junta a internet, que junta as telecomunicações com esta produção dispersa, possa funcionar bem, com eletricidade, com qualidade e que nunca vá abaixo. É imparável o caminho da aposta na necessidade de utilizar as energias renováveis para produzir eletricidade, até porque a sociedade vai ser cada vez mais uma sociedade eletrificada. O presente e o futuro querem ser renováveis e limpos. O Inesctech está na linha da frente desse desígnio. Em Portugal e no mundo. 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 Obrigado.